A Chácara Veredas é um espaço completo para festas, com fraternizações e momentos de lazer com sua família. Venha conhecer o Espaço Veredas, um ambiente agradável em meio à natureza e o melhor, bem pertinho de você, apenas 1,5 km do centro de Ponte Nova, Minas Gerais. O espaço conta com piscina, lagoa, quiosques, área de churrasqueira, TV a cabo, internet, salão de festa, cozinha completa, suítes que acomodam até 20 pessoas e estacionamento interno. E mais, estrutura completa para festas, como mesas e cadeiras para 200 pessoas, freezers, fogões a lenha e industrial. A Chácara Veredas é o lugar ideal para você curtir e proporcionar momentos agradáveis com sua família e amigos. Venha fazer uma visita e conhecer nosso Espaço. Contato 319-9841-2198